O prefeito foi até o Francisco da FUNAS, através do deputado e do senador, do Carlos Bezerra e o Carlos Fábio. E ele destinou, através da FUNAS, os 2 milhões para ser investido aqui na água, na água de alto gás. Mas como a gente sabe que todo esse trâmite demora, essa parte de projeto, quando eu tenho um projeto pronto, que eu vou fazer com recurso próprio, ele é diferente do que quando eu for fazer com recurso. Por quê? Porque com recurso exige-se mais documentos. Então, como esses nós já estamos com a gente pronta, nós optamos por já fazer com recurso próprio, até que desenrolar essa documentação. E o que vier, tudo que vem é muito bem-vindo para o nosso município. E nós temos muita coisa para investir. E outro ponto, que nós já tivemos indicações dos vereadores, já mandaram requerimentos, indicações. Eu atendi dois vereadores aqui na Secretaria, semana passada. Passei toda a documentação que nós temos para eles, mostrei. Eu acho que foi até dito na Câmara, na sessão, na última sessão que esteve. E nós precisamos fazer uma estação de captação de água. Isso o município precisa fazer. Então, o que nós já fizemos? Estamos correndo atrás de empresas. Quem são os responsáveis técnicos para isso, para a elaboração desse projeto. Porque tudo no município precisa de um projeto. Eu não posso hoje falar, vou pegar um milhão aqui e vou ali começar a construir uma estação. Porque eu preciso do projeto. Então, o seu marco já está entrando em contato com algumas empresas. Eu já entrei em contato também. A gente já fez algumas reuniões nesse sentido. E está caminhando. Eu acredito que nós estamos com um projeto de contratações, tanto de empresa, como para a execução de projeto, como para a execução de obra. E eu acredito que vai dar certo. Vai ser bom não só para a nossa secretaria, que o DAE está lá, que é uma prioridade, mas para as demais. E isso vai acontecer. Mas, o que eu quero pedir para a população? Tenham calma. Eu sei que é ruim você ter na sua casa uma água escura. Mas, não tenham medo que ela não está contaminada. Nós estamos, tudo que está dentro do possível fazer e do impossível estamos fazendo. É o que o seu marco, desde já, quero agradecer também pela dedicação, pelo companheirismo. Toda a equipe lá do DAE, que está trabalhando diariamente nisso. E estamos indo atrás. Então, assim, quero também já pedir, né? Para que a população que esteja a sua água, que não está chegando uma água limpa, nos comunique. Pode ligar, pode me ligar, liga para o seu Marcos. Hoje todo mundo tem o nosso telefone. Liga no DAE. Eles estão anotando e estão indo em loco verificar. Porque, infelizmente, ainda existem algumas picuinhas, né? E que as pessoas, às vezes, são maldosas. Eu atendo todos que me ligam, eu respondo todas as mensagens que me mandam no privado. E estou aqui na Secretaria agora de Obras. Então, podem vir pessoalmente. Faço questão de parar o que a gente estiver fazendo para atender toda a população. Então, a você que tem alguma dúvida, que quer ver esses projetos, quer ver se é verdade que tem ou não tem. Então, assim, hoje o município é publicado, está lá na MM, está lá no site da Prefeitura. Estão todas as publicações dos decretos. Então, assim, a nossa prioridade é a água? É a água. Mas todo o entorno também, né? A gente não para. Então, a gente está aí com os projetos de asfalto, que também já está saindo agora. Já vai começar a licitação, deve estar marcando por esses próximos dias. Tem a saúde que não para, educação. Então, tudo isso, né, gera-se um decreto, porque a gente usa o dinheiro dos anos anteriores, desse superágio, né? Porque do ano normal, não precisa. E quando a gente precisar também, a gente vai estar encaminhando para a Câmara. Tenho certeza que todos os vereadores, para benefícios, né, tanto que seja da água, de outra secretaria, eles não vão ser contra em abrir os créditos suplementares. Então, assim, a gente está aqui, estamos preocupados, sim, né? Estamos tentando e fazendo o que está dentro do nosso alcance. Mas não tenham medo, né, de estarem tomando água contaminada, porque, graças a Deus, não é nossa água muito boa. Quanto aos poços também, vamos falar dos poços artesianos. O município não gastou nem um real, né, com os poços. Por quê? Porque foi a Funasa, né, que veio, né, furamos. Hoje, o que está pronto é o Boa Esperança. Por isso, nós já vamos começar a fazer lá o reservatório. O da Vila Morena, ele desmoronou. No Agrícola, lá, furou 200 metros, não deu água. Então, a gente está, assim, é um sonho, né, de a gente ter um poço artesiano para suprir as necessidades, principalmente na época da seca. Mas, infelizmente, as coisas vão além do querer, né? Então, assim, fora isso, tem toda uma ortógria do poço, uma autorização, um teste de sondagem, para saber qual vai ser a captação, para saber qual vai ser a bomba, enfim. Mas, tudo isso, a gente está trabalhando, né, nós estamos aqui, seu Marcos, dedicado, e agora eu, como secretária, estou aqui junto com ele, sabe? Então, nós conversamos todos os dias, para ver qual que é o melhor caminho. Então, decidimos, né, a gente vai pôr para o Funcional da Boa Esperança, vamos mexendo na Vila Morena, porque temos uma caixa d'água lá, que eu acho que vai ajudar. E nós temos a mina aqui também, ali próximo ao Pipos, né, ali tinha uma estação, antigamente, e a gente precisa fazer toda uma estrutura, um projeto, tudo certinho. Então, ali também ainda não tem, mas vamos correr atrás. Já estamos correndo atrás, né, seu Marcos? Para a gente conseguir fazer ali toda uma reforma, tanto de reservatório, como de bombas, enfim. Então, a gente está, assim, empenhados, dedicados, podem ter certeza que essa gestão, eu, como a frente agora da secretaria, não vai passar um ano sem ser executado, né, a gente já está com orçamento, a gente vai dar início nessas obras, correr atrás desse projeto lá da estação, e tenho certeza que vai acontecer. Mas as coisas não acontecem do dia para a noite, né, então nós temos que ter, aí a população tenha calma, né, cobrem, eu acho que é um direito seu, meu, de cidadão, de cobrar, de reivindicar a sua qualidade de vida, e nós, como gestores, estamos aqui para atender, para responder e para tirar todas as dúvidas, né, porque às vezes quem está lá fora não sabe o passo a passo. Mas vem aqui, a secretaria está aberta, todos os funcionários, né, para receber, para falar, para explicar, tem nossos engenheiros que estão aqui também. Tchau, 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 tchau.